Você acredita que os profissionais de compras estarão com as mesmas habilidades de um comprador de hoje, daqui 5 anos? Eu te garanto que não, e isso vai mudar muito, e hoje é somente o segundo vídeo da nossa série de como utilizar a inteligência artificial em compras, de uma série de 3 vídeos que nós estamos elaborando para você. Olá, me chamo Rafael Tomari, sou especialista em inteligência artificial com mais de 20 anos de experiência em tecnologias, principalmente na área de compras. Dando sequência ao meu primeiro vídeo, que nós já falamos de alguns processos de compras de RFX, minutos de contrato, hoje nós vamos focar no planejamento de compras. Nisso a gente vai desvendar várias formas que você pode otimizar o seu tempo e facilitar o seu dia a dia. Hoje o foco vai ser basicamente a solução do Google Bard, onde nós conseguimos dados atualizados. No vídeo passado eu utilizei as duas, cheque GPT da OpenAI e também o propriamente o Bard. Quando falamos de planejamento de compras, não estamos distinguindo, ah, eu sou um comprador júnior, um comprador pleno, um comprador sênior, eu tenho habilidade de compra, não importa hoje o nível que você está. Muitas vezes existe o desafio do início, como começar corretamente buscando novos fornecedores ou entendendo uma nova categoria. Sendo assim, nesse experimento que vamos realizar hoje, vamos imaginar que você está lá como compras, cuidando de uma categoria, já conhece tudo daquela categoria. Aí acontece algo, um comprador de uma outra categoria sai da empresa repentinamente. Aí a empresa olha para você e fala, ah, é você mesmo que vai cuidar dessa categoria. Claro que é um cenário hipotético, nunca aconteceu na empresa que você trabalha, mas eu ouço isso de vez em quando. E, para começar, o Bard pode te ajudar demais. E é exatamente o exemplo que nós vamos fazer agora, pedindo para ele auxiliar em uma categoria, por exemplo, de limpeza na cidade de São Paulo. Então, eu preciso comprar itens de limpeza, por onde eu começo, como eu defino quem são os fornecedores. Veja só. Antes de apresentar já os resultados, já saliento que as inteligências artificiais, elas sempre vão remodelando as respostas. Então, se você copiar exatamente o prompt, que é esse local onde você coloca a pergunta no seu Bard, muito provavelmente a resposta será diferente. Assim como se você colocar hoje e amanhã, os resultados também não serão iguais. Lembrando também que eles não são 100% confiáveis. Então, algumas vezes que eu gerei alguns prompts, eu encontrei algumas respostas que não estavam tão corretas. Por exemplo, neste exemplo aqui, antes de começar, eu fiz um teste e ele indicou um fornecedor do Ceará, e eu pedi só da cidade de São Paulo. Dito isso, vamos para a resposta. Temos aqui cinco fornecedores, entre eles, Grupo GPS, Grupo Verzani e Sandrine, que até foi uma surpresa para mim, pois só os conhecia na questão de segurança patrimonial. E o último, TB Facilities. Logo abaixo, temos os critérios avaliados e o resultado de cada empresa baseado nos critérios informados. E por último, fiz essa mesma pesquisa com outro login que eu tenho do Bard, a título de comparação. Ou seja, se seu amigo comprador que senta aí do seu lado fizesse essa pesquisa, ele poderia ter um resultado como eu tive agora, que foi uma surpresa para mim. Além de termos alguns fornecedores diferentes, ele montou até um mapa comparativo de fornecedor a fornecedor, contemplando desempenho histórico, qualidade, custo e conformidade com os requisitos contratuais. Aposto que você ficou com um encucado como que ele trouxe todos esses resultados, de onde tirou essas pesquisas. Pode pairar na sua cabeça e falar não é possível, de onde ele está tirando esses dados. Então, ao invés de você ficar com dúvida, supondo coisas, vá direto para ele e pergunte. Consegue me fornecer essas fontes de avaliação dessas pesquisas? Olha que excelente! Ele já tem como fonte o feedback de clientes, reclamações e histórico de ocorrências. Em uma pesquisa que eu tinha feito antes do vídeo, ele me deu de retorno o feedback no Procon de São Paulo, por exemplo, e as reclamações do Reclame Aqui. E você tem autonomia para dizer, inclusive, quais fontes você quer que ele utilize. Por exemplo, que eram as fontes do Google e do Mercado Livre. Vamos dizer que agora mudamos de categoria. E agora vamos utilizar materiais e componentes de engenharia. Sabemos que é uma categoria totalmente diferente de limpeza e exige outros critérios de avaliação. Por isso, a gente vai chegar aqui no Bard e pedir essas informações. E aí você não precisa ficar batutando como que eu vou conseguir esses dados, que tipo de informação eu vou gerar. E aqui eu vou colocar um prompt que já vai de início te ajudar bastante, mas eu sei que cada comprador tem a sua necessidade quando analisa uma categoria e você vai só ajustando, implementando, colocando mais informações ou retirando algumas que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Elabore uma projeção de custos detalhadas para as necessidades identificadas de materiais e componentes de engenharia, considerando não apenas os custos diretos de aquisição, mas também os custos indiretos, como instalação, manutenção e possíveis custos adicionais ao longo do ciclo de vida do produto ou serviço. Analise o impacto financeiro das decisões de compras, levando em conta economias potenciais, eficiência operacional e retorno sobre o investimento, ROE, associado a cada escolha. A resposta do Google Bard me agradou muito, visto que ele trouxe exatamente o que eu pedi. Custos diretos, custos indiretos, impacto financeiro, até chegar na conclusão, inclusive, recomendações. Fiz o mesmo teste do anterior, acessando o Bard com o login novo que eu criei e novamente tivemos resultados diferentes. Neste caso, ele me fez uma simulação de impacto financeiro com opção 1 e opção 2, um pouco diferente da resposta anterior. Se fizéssemos uma busca procurando o perfil de comprador, há 3, 4 anos atrás, encontrávamos sempre como mandatório praticamente o inglês, pelo menos, de leitura. Aposto com vocês que a partir deste ano, finalzinho de 2023 e 2024, uma nova habilidade como ponto forte de um comprador será exigido, que é conhecimento e inteligência artificial. Ao invés de esperar chegar a esse período, por que não começar agora entendendo como que funciona as inteligências artificiais? Neste canal aqui meu, do YouTube, do Visionário IA, você vai encontrar muitas e muitas informações sobre o chat de PT, Bard, entre outras soluções que vão te ajudar no dia a dia. E se por acaso você não acessa a internet desde 2005, essa é a primeira vez, é normal chegarmos no canal e pedir para que você se inscreva caso você não seja inscrito ainda. Assim como também curtir as informações quando você acredita que é válido. Então não espere muito, já clica no botão se inscrever agora mesmo. O outro ponto muito importante são os comentários, e eu tenho muitas questões para entender com você. Por último, eu também acredito que é do seu interesse conhecer como desenvolver novos fornecedores. Eu criei um prompt onde tem todas as informações, e no meu exemplo é para a categoria de consultoria, mas é claro que você pode aplicar tanto para serviços quanto para materiais, bastando fazer pequenos ajustes nesse prompt. Se você está interessado, coloque aqui nos comentários. Se eu passar de 20 comentários, eu disponibilizo para todos. Lembrando que este é somente o segundo vídeo da minha série de três vídeos voltados para inteligência artificial em compras. Meu último vídeo, eu acredito que vai ser de muito interesse para vocês. Vamos ver como a inteligência artificial vai responder qual é a melhor solução de compras no Brasil. Eu já trabalhei no Copa, Sapiariba, Mercado Eletrônico, até a própria Neogrid tinha ou tem ainda uma solução de compras. Vou ser muito imparcial na resposta, então pode ser que venha a NIMBY, Parameta, Bionexus, entre outras soluções. Aguardo vocês nesse próximo vídeo e até a próxima semana. E aí E aí E aí Obrigado.